Hi kids, I'm the teacher Ju and today's class are going to be about courtesy expressions, ok? São expressões que nós podemos utilizar quando queremos ser educados com alguma pessoa em alguma situação do nosso dia-a-dia, ok kids? And the first one is you are welcome, ok? Nós queremos, nós utilizamos essa expressão quando queremos que alguém se sinta bem ao chegar em algum lugar, ok? The next one is thanks, quando nós utilizamos quando queremos agradecer a alguma pessoa por alguma coisa, excuse me é uma expressão que nós podemos utilizar quando queremos pedir para fazer algo, ok? Um excuse me, antes de você levantar da cadeira e ir no banheiro, excuse me teacher, ok? So the next one is sorry, quando nós queremos nos desculpar por alguma ação, por algo que a gente tenha feito, ok? The next one is can I help you? É uma pergunta, é uma question que nós podemos fazer quando queremos oferecer ajuda a alguém, ok? The next one is please teacher, ok? Quando você está solicitando ajuda para o seu teacher ou para a sua teacher, ok kids? So that's it for today, I hope you guys liked our class, see you guys next week, bye bye!